do Piauí, é tudo que o Estado dispõe para os seus compromissos durante um ano. E do que é que eu estou falando? Vamos mostrar aí a documentação, isso foi a equipe de transição que trouxe, já inclusive o mandado de segurança na Assembleia, que a gente também vai falar daqui a pouco. Tudo originário de um processo judicial. Ari, está aí nas letras miúdas? Por favor, faça o resumo. Vamos lá, primeiro... Não, não, esse aí é o mandato, esse aí não, não, exatamente, eu quero primeiro, esse é o mandato de segurança, não, eu quero primeiro o documento da equipe de transição. Vamos lá. Não, aí é o... Vai, Ari. Vamos lá, a equipe de transição, que é chefiada pelo advogado Chico Lucas, tomou conhecimento dessa ação judicial que está tramitando lá no STF, relatada pelo ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que pode impactar, como o Amadeu explicou, em 7 bilhões de reais que seriam repassados ao Tribunal de Justiça. O mandado de segurança, que foi impetrado pelo TJ, pede esse dinheiro astronômico por supostas diferenças de repasse do executivo para o próprio judiciário, aqueles repasses do Odeci Mais, de 2003 a 2004. Esse valor inicial era de 10 milhões de reais e virou 7 bilhões. O advogado Chico Lucas diz que estranha o valor, estranha a rapidez com que esse processo andou, desde a eleição do dia 2 de outubro, porque o processo em 60 dias, ele tramitou numa rapidez incrível. Meu, Ari, inclusive esse documento que a gente está vendo aí, o Ari está aí tentando extrair as partes principais, ele é assinado pelo advogado e próximo secretário de segurança, Chico Lucas, que é o coordenador da equipe de transição e foi presidente da OAB, então é ele que escreve isso que vocês estão vendo e é quem assina esse documento, ok? E aí ele ainda diz o seguinte, olha, essa ação foi há 15 anos após o pedido inicial, teve o pedido inicial, 15 anos depois, entrou com esse pedido e aí ele diz o seguinte, o advogado Chico Lucas, o Tribunal de Justiça após o transcurso de quase 15 anos e na iminência de mudança nos chefes do judiciário, do presidente, presidência do TJ, do executivo e do legislativo, estranhamente compareceu ao processo para pedir aí 7 bilhões de reais que o STF determine o repasse do executivo e aí ele diz, esse valor é tão absurdo que é mais de 10 vezes o orçamento de todo o judiciário de um ano e é muito mais do que o destinado no orçamento do Estado para saúde e educação, por exemplo. Na prática, inviabiliza o novo governo que vai começar no dia 1º de janeiro aqui no Biauí. Bem, diante dessa constatação feita pela equipe de transição, repito, o governo, aliás, o governo não, né? Também a equipe de transição enviou hoje, agora há pouco, à Assembleia Legislativa um mandado de segurança. Olha aí, olha aí, agora sim o documento enviado ao presidente da Assembleia, deputado Temístocles Sampaio Pereira Filho. Aí, em nome da equipe de transição, passa mais o documento, que o importante é lá as solicitações. É mais embaixo, pode seguir. Ari, eu queria que você lesse aí, que você lesse. Aí, ó, A, B, C e D, tá bem? Vamos lá. Ele pede que o judiciário... Ali, ó, ali, ó, assim tratando... Pode ler como tá. Assim, tratando-se de circunstâncias econômicas relevantes ao interesse público e, especialmente, diante do atual momento de transição, vem a equipe de transição governamental do Piauí A, informar sobre os fatos, ora narrados, aos membros dos poderes judiciário e legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. B, solicitar aos membros do Tribunal de Justiça que levem a questão ao pleno da corte para deliberar com urgência sobre o pedido de suspensão. Aí, cita lá, né? O mandado de segurança. O mandado de segurança, 37.454, que está tramitando no STF, em razão da possibilidade concreta de, sobrevindo decisão desfavorável ao Estado do Piauí, a inexecução quase total do orçamento previsto no projeto de lei orçamentária anual de 2023, que o que a gente acabou de falar não teria dinheiro para nada. C, solicitar ao presidente do Tribunal de Justiça uma cópia integral de todos os contratos relativos ao patrocínio e contribuição com a presente causa. O que é isso? Os contratos firmados entre o TJ e os prestadores de serviço da causa, sejam consultoria, realização de perícias e cálculos ou acompanhamento judicial, especialmente o relativo ao atual escritório de advocacia que acompanha o processo, que é Walter Moura Advogados Associados, ou mesmo com o Calzídico, que é o advogado, que assina as peças processuais. O advogado Walter José Fayad de Moura, tudo com base na lei de acesso à informação. E D, solicitar ao presidente da Assembleia Legislativa a suspensão da tramitação do orçamento do próximo ano. Orçamento eixo que já tinha sido aprovado nas comissões e iria ao plenário na próxima semana. Bem, vejam a gravidade da situação, a gravidade da situação, quer dizer, o governo de transição pede até a interrupção do processo de análise e votação do orçamento, que, como o Ari disse, já estava tudo pronto para votar na semana que vem. Mas, em função desse mandado de segurança aí, não é? É um mandado de segurança, correto, Ari? É um ofício, é um ofício, na verdade, é um ofício ao presidente. O que tramita lá no STF é o mandado de segurança. É um mandado de segurança. E esse documental temístico, é um ofício pedindo a suspensão. É um mandado de segurança 37454 que tramita lá no Supremo. Está com André Mendonça. Com André Mendonça. E aí é um ofício do presidente fazendo estas solicitações. Na verdade, são quatro. Isso. Três solicitações. São três solicitações. Três solicitações. E aí o presidente Temístico, inclusive, já comunicou, inclusive, aos jornalistas hoje pela manhã que já recebeu esse documento e já está suspensa a tramitação do orçamento Então, olha só, já tem a primeira informação. Diante desse ofício da equipe de transição, o presidente Temístico já determinou a suspensão da votação, da tramitação do orçamento. Lembrando que a gente vai receber daqui a pouco, ao vivo, aqui no estúdio, o secretário, quer dizer, o chefe da transição, coordenador da transição, Chico Lucas. Então, daqui a pouco ele estará aqui ao vivo para detalhar essa situação diante do mandado de segurança que prevê o sequestro de 7 bilhões de reais do orçamento do governo do Estado no ano que vem. Rapidamente, eu queria ouvi-los sobre essa situação, inclusive, antes da largada do novo governo. Cíntia? Olha, é importante que se chegue a um consenso, a um acordo, porque aí a gente tem somas astronômicas e o que está em jogo aí não é o futuro governador, não é o Chico Lucas, é o Estado do Piauí. São recursos para a educação, para a saúde e repasses para os próprios poderes, ou seja, a viabilidade econômica de...